Você acha que a família brasileira vai sair de casa depois de um dia de trabalho, pegar um trânsito, chegar no cinema, pagar vinte e tantos reais pra assistir um filme sem pé nem cabeça? I'm sorry, guys. Mas não vai dar. Meu roteirista é meu diretor favorito! Agora isso aqui bombou! Hoje, as pessoas podem olhar pra vocês lá embaixo. Eu e seu pai estamos muito preocupados com você. Você tem vinte e quatro anos, já tá formado. Eu, na sua idade, morava sozinho. Eu sei disso. E pagava minhas contas, moleque! Fabrício, vamos fazer um filme barato, então. Filho de baixo orçamento, uma locação só pra gente meter em festival, cara. A inscrição pro Festival do Rio daqui a pouco. Aí o que nossos tínhamos tem ali com o festival? Vamos fazer um drama. Claro que vocês podem filmar aqui. Se eu for o produtor. Pra fazer o irmão mais novo, a gente tá pensando seriamente num amigo nosso, que é o Cadu Vascone. Que ele é ator de teatro. Sabe, ele curte essa onda de processo. Viveu o personagem. O único problema mesmo ficou com o protagonista. Porque a gente não conseguiu imaginar ninguém que fazia um papel. O que vocês acham do Nanão Cordeiro? Eu estou morrendo. Morrendo. Me perdoa! O nosso diretor de fotografia, Joel. Joel tem muito know-how por causa da sua larga experiência como fotógrafo. Gente, gente, desculpa, desculpa. Mal minha, mal minha. Acabou a bateria da câmera. Isabel, nossa diretora de arte. Acho que não, acho que não. Nossa equipe de som, tá? É Guimbão e Joninho. Esses caras são fodas. Vazou o bom. Quando a gente viajar... Vazou o bom. Nosso figurinista e maquiador já morri esse. Enchanté. Vosso país é merveilleux. Tô pouco me fudendo, entendeu? Vou pagar porra nenhuma. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Negócios.